E em 2013 surge um homem grande com uma ideia de criar livrarias. E o Zepinho, com esta loucura, foi ao longo dos anos mostrando que era possível sonhar. Por cada momento em que íamos a reuniões, apresentar a ideia de nos constituirmos como uma cidade criativa da Unesco para a literatura. A cada reunião e a cada momento em que dizíamos que queríamos fazer um Festival Internacional de Literatura com a dimensão da primeira edição, havia sempre os killers que diziam que já muitos tiveram essa ideia e nunca conseguiram. E eu tive sempre do Pinho o apoio, o alento, o encorajamento a dizer que é por isso mesmo que a gente vai fazer. Obrigado. 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 Obrigado.